E foi prorrogado o prazo para que as pessoas possam opinar sobre as regras de funcionamento das comunidades terapêuticas. Essas comunidades oferecem acolhimento e tratamento para pessoas com transtornos causados pelo uso ou dependência de drogas. O novo prazo para envio das sugestões será até 28 de fevereiro de 2015. O objetivo é criar uma legislação para fortalecer esses locais. Para encaminhar as propostas, acesse a página do Ministério da Justiça.